Radassa, Pabllo e o tio aqui vendo dois tigres O tigre está na jaula Tem um elefante aqui também Olha os três vêm passando, Radassa Olha o Pablin Olha o índio Olha o Pabllo Vai lá, vai lá Tá bom, gás, tá gostando, hein? Haha A microfone A microfone A microfone A microfone No, não dá Um guia Vai lá A sua primeira vez Vai para o O que é isso?